No vídeo de hoje eu vou controlar a vida de todos os moradores da minha mansão com controle de videogames Eles terão que fazer tudo o que eu mandar Das tarefas mais simples até as coisas mais insanas que alguém poderia fazer Esse vídeo está super divertido, portanto assista até o final E eu vou fazer uma demonstração de como eu vou controlar os moradores da minha mansão Olha só, vai, pula! Para com isso, Sofia! Não, pula de novo! Olha só esse movimento que incrível Lucas, levanta o braço esquerdo! Pai, levanta o braço direito! Lucas, vem pra frente! Sofia, fora! Nossa, quase ele tomou banho! Arreda pro lado esquerdo! Tá me vendo aqui não? Arreda pro lado direito, pai! Desculpa, Liz! Tá muito engraçado! Agora eu vou deixar os meus bonequinhos aqui Enquanto eu vou brincar com o meu bonequinho, vai! Ai, Sofia! O que você vai fazer comigo, Sofia? Boa sorte, Brian! Pra esquerda! Pra frente! Ai, Sofia! Cuidado! O que você vai fazer? Agora rola pra direita! Agora rola pra esquerda! Ai, Sofia! O que você tá fazendo comigo? O que você tá fazendo comigo? Levanta! Como o Brian tá sempre com fome, eu preparei uma surpresinha pra ele! O que você fez, Sofia? Eu preparei Coca-Cola! Que delícia! Não vai ser tão fácil assim, você vai ter que nadar na Coca-Cola! Como assim, Sofia? Vai pra frente! Agora senta! Já que você está sentadinho, você vai ir ficando até na piscina! Ai, ai, ai! Agora pausa e levanta! Meu bumbum tá doendo muito! Agora pula! Tá muito engraçado! Agora imita um gominho! Agora você vai imitar uma foca! Essa é a foca mais engraçada que eu já vi! Eu nunca vi uma foca nadando numa piscina de Coca-Cola! Socorro! Tá, parecendo uma lagartixa com câmara! Já no base, Sofia tá fazendo isso comigo! Ainda tem que ficar ouvindo a zoação desse pessoal! Ai, por favor, fora! Agora levanta! Ai, o que foi dessa vez, Sofia? Pula pra fora da piscina! Agora você tem que dar ré! Vem! Vem, Nismo! Você vai ter que dançar! Eu me remexo muito! 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 Taca tudo em cima! Taca tudo em cima! Taca tudo em cima! Taca tudo em cima! Agora você vai ter que me seguir! Vem! Vamos, bonequinho! O que foi dessa vez! Taca tudo em cima! Taca tudo em cima! Agora bate ali na sua cabeça! Vai, vai, vai! Vai, bate mais! Só vai ser divertido controlar ele! Ai, ai, ai! Vai em cima! Não dá o meu cabelo! Você vai mesmo! É isso mesmo que eu quero! Vai! Agora você vai ter que entrar na piscina de Orbis! Tá, vai! Vai, é! Bota a música no Michael Jackson aí! Vai! Vai! Ok! Agora vai para a esquerda! Estola! Oi, Sofia! Tem que ter feito comigo, Sofia! Ai, está horrível! Depois ela faz massagem! Agora eu vou jogar a bolinha de você! Agora abre a boca! Agora assopra! Vai! Galera, como vocês podem ver, as orbes são todas coloridas! Deixem nos comentários qual é a sua cor preferida! A minha é a roxa! Agora eu vou deixar você aí de molho! E eu vou controlar os meus outros bonequinhos! Vamos lá! Agora eu vou controlar dois bonecos de uma vez! Ela está vindo para o nosso lado! Agora vocês vão ter que pular! Vai! 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 Mais um pouquinho! Tá bom! Eu já estou ficando cansado! Eu também estou! Mas agora vocês vão ter que arredar para a esquerda! Vai! Para a esquerda! Estou parecendo um bonecão de fosso! O que você vai fazer, Sofia? Eu vou levar vocês lá para dentro! Vai! Pode ir! Vai! Vai! Papai! Agora você vai ter que entrar no banheiro! Vai! Isso! Vai! Isso! Pode vir! O que você quer que eu faça aqui? Eu não estou com vontade de fazer nem número um e nem número dois! Mas não é nenhum dos dois! Agora pausa! Agora você senta! Vem aqui, vai! Senta! 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 Eu estou enferrujado! Agora você vai ter que pegar o fio dental! Ainda! Gaveta! Pega! Ai! Pode pegar! Está bem aqui! E agora? Prontinho! Será que eu estou com mau hálito? Eu tenho que passar um fio dental? É isso? Não é para você! É para a Lisa! Agora você vai ter que levantar! Levanta! Prontinho! Esse boneco parece que está bem enferrujado, né? Estou um pouquinho pesado! Estou fora de forma! Agora você abre o fio dental! Prontinho! Agora tira um pedaço! Corta! Prontinho! Agora deixa eu guardar aqui! E você vai ter que arrancar o dente da Alice! Pode arrancar! Arrancar o dente da Alice? Ah! E agora? Será mesmo que eu tenho que fazer isso? Sim! Porque o dente dela está bem mole! Olha só! Ah! Entendi! Então é um dentinho de leite, né? Você me assustou! Tem que arrancar o dente de uma pessoa! Eu não faria isso! Eu também não! Mas agora pode arrancar! Abre a boca então, robozinha! Se prepare! Agora pode arrancar! Não saiu! Não saiu! Está difícil! Gente, deixem nos comentários se vocês querem que eu e a Alice boladona controlamos também a Sofia! Por favor! Olha que o fio dental não está funcionando não! Então eu vou fazer assim! Não! Não está arrancando! Não tem outra coisa que você não deve fazer não! Não! Vai ter que arrancar o dente! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Tirei o dente daqui, Liz! E agora? Ai! Que nervoso! Vai tirar esse dente daqui! Agora nós vamos ter que guardar o dente! Vamos lá! Vamos! Para frente, robozinhos! Guarda aqui! Vai ser do travesseiro! Quem sabe a fada do dente aparece, né? Agora você vai ter que pegar o travesseiro e colocar em cima do dente! Prontinho! Agora nós vamos descer! Para frente, robozinhos! Pulando! Vai! Pulando, pulando, pulando! Pulando, pulando, pulando! Continua pulando! Vai! Ai, Sofia! Chega! Eu já estou ficando cansado de tanto pular! Ai, Sofia! Eu vou pular na piscina de coca! Para! Para! Ai! Quase eu caí na piscina de coca-cola do bolonô! Mas até seria legal! Mas agora vem para a direita! Ai! Ai! Pulando ainda! Continua pulando! Eu estou... Agora para a esquerda! Ai! Eu estou muito cansado! Eu vou cair na piscina! Para! 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 Ai! Quase que eu caí nessa água! Eu não quero cair nessa água fria, não! Agora vocês vão ter que andar para frente! Ai, Sofia! O que você vai aprontar com a gente agora? Uma coisinha super legal! Pause! Agora a Liz vai ter que fazer uma estradinha! E o meu pai colocar as mãos no pé! Ai! Mas colocar as mãos no pé é muito difícil! Eu não consigo, não! É! Mas você vai ter que fazer! Ai! Minhas pernas estão doendo muito! Ai, Sofia! Você está muito engraçada! Ai! Ai! Consegui! Consegui! Agora pode levantar, pai! Ai! E a estrelinha da Liz! Ela vai fazer estrelinha, não? Vai! Pode, Liz! Ai! Eu não sei fazer! Vai! Vai! Boa, Liz! Ai! Pode levantar! Pode levantar, pai! Ai! 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 Eu estou ficando muito velho! Eu tô ficando muito velho para essas coisas! Ai! E agora, Sofia? Agora vocês vão ter que andar pra frente Na verdade, você vai imitar um cachorro E eles, uma gatinha Não, mas tem que ser na posição também Balanço rápido, cachorrinho Para com isso, Sofia Não tem graça Prontinho, desafio concluído Agora vocês vão ter que levantar Ai, Sofia, isso não teve graça Agora, Liz, você vai ter que imitar um sapo Dá uma sapinha muito engraçada Pode levantar Foi uma sapinha bem bonitinha, né, Braya? Verdade, foi muito engraçada Agora, pai, chegou a sua vez Vai ser bem pior Fica rindo aí, viu? A sua hora vai chegar, tá, Palmitazedo? Vai mesmo Mas agora, pai, você vai ter que me seguir andando pra frente Ai, Sofia, pra onde a gente vai? Você vai me levar pra tomar um lanchinho? Não, é um lugar bem legal É? Continua andando, vai Vai! Ai, Sofia! Ah, não, minha cabeça! Eu vou ficar aqui deitada até que dia Agora você vai ficar deitada aí Até eu terminar o desafio com o Lucas Ah, não, Sofia! Ah, não, Sofia! Por favor! Por favor! Por favor, Lucas! Ah, Sofia, por favor, não me joga nessa piscina Tá bom, eu vou ser boazinha, Sofia Eu vou fazer uma coisa que você gosta bastante Por quê, Sofia? Se for de você, eu gosto muito Ah, não, isso não é justo Eu só me ferrei nessa brincadeira E eu também! Eu não tô gostando nada disso! É mesmo, Braya? Não, gente, mas não é nada disso Eu vou levar você pra fazer uma maquiagem Uma maquiagem? Eu não gosto nada disso Pode torrer Vai, vai pro Jackson Pause Agora você vai ter que virar pra esquerda Tá bom, Sofia Eu vou te obedecer Pause Agora você vai me dar uma galinha Galinha? Parece um frango de granja Pode ir também Vai, frango de granja Vai, frango de granja Pode ir, frango de granja Pode ir, frango de granja Pode ir, frango de granja Agora você vai ter que comer grama Alimenta 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 Você não tá com fome Pode comer aqui, ó Come Come Isso O que é que é o próximo? Já que você está na grama Eu quero que você emite uma cobra Vai, cobrinha Vai, cobrinha Vai, cobrinha Ele é muito engraçado Vai, cobrinha Vai, cobrinha Vai, cobrinha Tá parecendo mais uma pinhoca branca Tá mesmo Tá parecendo um bichinho de goiaba Tá parecendo um bichinho de goiaba Pause Lucas, espera aí que eu já volto Tá bom Agora todo mundo pode levantar Ai Não aguentava mais essas orbes Estava me incomodando demais já, Sofia Agora... Eu não sei porque, mas minha cabeça tá doendo Eu acho que foi essa palmeira aqui É, mas agora vai ser muito legal Eu vou chamar todos vocês pra maquiar o Lucas Essa parte eu vou amar Vamos lá primeiro você, Brian Vira pra esquerda e anda pra frente Tá bom Eu vou amar Prontinho Pode esperar aí que eu já volto Ô Brian Agora vocês dois de uma vez Vai Pode andar pra frente E eles também Vamos Pra esquerda Ai, Sofia Eu vou cair na piscina de óbito Calma, calma Eu fiz errado Não, pera aí Pode pular Ah, você achou que eu ia cair na piscina, né? Ah, eu pulo muito alto Eu pulo muito alto Eu pulo muito alto Eu pulo muito alto Eu tô usando hack Isso é contra as regras, hein? É, mas eu uso muito hack no Roblox E deixa aí nos comentários qual jogo vocês mais gostam Se é Roblox ou se é Minecraft Eu sou da tropa do Roblox Eu também sou da tropa do Roblox Eu gosto muito de Roblox Eu também gosto muito de Roblox Agora vocês dois vão ter que andar pra frente Tô chegando, palmitinho azedo Seu bichinho de goiaba Seu frango d'água Sou a cobrinha branca Vocês não vão me maquiar não, né? Vamos sim E não vai ser só eu Vai ser todo Agora o palmitazeiro pode levantar Agora você pode sentar no banco Vai palmitinho, vai palmitinho Isso, pode sentar bem pra lá Arrhena um pouquinho Isso Agora o Brian Brambulou pode sentar no banco também Ai, tá bom Você tá do lado do palmitinho Pai, agora você vai pegar esse pincel e esse blush aqui Pode ir Se prepare palmitinho colorido Você vai ficar bem lindo Você vai ficar muito coloridinho Não vai ficar muito colorido não, né? Vai ficar bem normal, né? Não Vai ficar normal Eu acho Pode ir Tô muito ansiosa Mas nem tá ficando colorido não Ele tá ficando rosa É Passa mais forte, pai Mais forte? Isso Pode passar Tá ficando bem bonitinho, Lucas Pode ficar tranquilo, viu? Tá bom, eu tô confiando Pode confiar Tá ficando muito fofinho Tá ficando uma grafinha Nem tá ficando com a bochecinha vermelhinha Nossa, que bosta Tá ficando meio ruim mesmo Eu imagino Que lindo Ó, caiu pó no meu olho Pai, pode passar bem mais que eu quero bem vermelho Você já fez aula de maquiaia? Não, eu tô aprendendo agora É a primeira vez Eu ensinei ele ontem Primeiro cliente Vai ficar muito bonito Vai ficar parecendo patati patatá Na verdade, tá ficando horrível Tá ficando muito legal Tô gostando Agora, Liz, você vai ter que pegar esse batom vermelho Nossa, tem tudo a ver Combina muito com a sua pele, Lucas Fica tranquilo Igual patati patatá Nossa, devagar, Liz Vai quebrar o batom Nossa, tá lindo Fica o de pato desse Tá lindo, tá lindo A Liz maquia muito bem Vou ter que contratar a Liz mais vezes Com certeza Eu não fui achando que acabou não Ainda tem mais coisas Tá bom Se eu fosse você não contratava a Liz não Me contrataria que eu sou bom maquiador Tem um espelhinho pra ver como tá ficando? Não Não precisa preocupar Agora, Brian, você vai ter que pegar a sombra preta e o pincel e passar no olho dele Tá bom, é bem delicado, né, Brian Mas o que é sombra? Isso aqui onde a gente tá é sombra Não E tá bem fresquinho É sombra de passar no olho Olho? Eu também não entendo nada disso Mas você não era profissional? É verdade, realmente Toma Eu tô achando que ele não é profissional não Qual porquinha mesmo? É essa aqui, ó A mais clarinha Opa, opa, opa É agora que eu vou fazer uma obra de arte Fica quietinho aí Essa é a mais clarinha Essa é a mais clarinha Tá bom Tá da cor da sua pele Ah, então tá bom Bem natural, né? Bem natural Tá ótimo Só jogar um aqui assim Rapaz, eu vou falar pra você Eu acho que tá realçando a cor dos seus olhos Eu vou começar a te chamar de índiozinho Índio? Você vai entender depois Eu não tô entendendo Último toque E eu acho que tá finalizada a minha make Tá bem lindo Não gostei Você asmou Deixa aqui nos comentários O que você está achando dessa make Eu estou achando lindo E deixa aí também Se você teria coragem De maquiar com essa produção aqui É claro que sim É só ligar que eu vou até aí Mas ainda não terminou Você vai ficar pausado Que eu vou terminar sua make Ihhh 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 Que que é hein? Nossa Isso Hummm Que fofura Agora no outro É Só tomar mais Borrocadinho Você é bem delicada, né, Sophie? Eu sou mesmo Aqui no olhinho Gostei Prontinho Na sobrancelha, penteia a sobrancelha Prontinho Agora sim tá pronto Gostaram, né? É, é Ficou bonito Ficou maravilhoso Tá parecendo que você bateu a cara dentro do pó de carvão Hahahaha Não entendi Nada Tá ó lindo Depois você vai entender É Sophie, qual é o resultado da minha make? Agora não Daqui a pouco Primeiro você vai levantar da sua cadeirinha Tá bom Agora você vai dar a mãozinha pro seu amiguinho Brian Ah não, esse bref mesmo aqui é todo errado Eu quero muito ver o que a Sophia vai aprontar com o Bololô e com o Lucas e você Elisa Eu também quero Vai ser uma coisa muito legal pra mim Agora Bololô você vai pegar o seu coleguinha no colo Vai bebezinho Vai bebezão Agora você vai andando até lá na piscina Piscina, piscina, piscina Pauze Agora o meu pai e a Alice também podem ver Ah, haha, do Lali Eu quero ver Eu quero ver Mas você não vai mandar a gente pular na piscina não Eu não vou não Vai, pode ver Ai, tomara Agora todo mundo anda Vai trabalhar Vai trabalhar Eu acho que eu vou te jogar na piscina Eu acho que eu vou te jogar na piscina Vai ajudar Pauze Agora vire pra esquerda Brian Amém Agora põe o Lucas no chão Você não ia jogar na piscina não? Não sei Achei que eu ia cair nessa piscina gelada Chegou o momento mais esperado Olha só Ô, Lucas Dá a ré Por gentileza Pauze Agora Dê um passo pra direita Tá bom O que que tá acontecendo? Agora você vai ter que andar pra frente É, mas o bolão tá aqui O que que tá fazendo? Ah, tá sempre molhado, bolão Ah, que legal Essa água deve tá muito gelada Eu fiz o Lucas se vingar do bolão Ah, Sofia Essa brincadeira Tá muito divertida Ah, tá sentindo aqui, por favor Ele já imitou uma foca Já imitou um golfinho Agora um pinguim Brian Agora você vai ter que mergulhar Põe os pés pra cima E pause Ai, não Por favor Cheguei Eu me remexo muito Eu me remexo muito Ele tá se remexendo Vira aí, Sofia Ai, desvirei Pronto Nossa Ele ficou lá embaixo muito tempo Ele ficou tanto tempo debaixo d'água Que ele parecia um tubarão 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 Andou na prancha Cuidado Tubarão vai te pegar Prancha Cuidado Tubarão vai te pegar E aí, Sofia Agora eu posso ver minha maquiagem? Ai, Lucas Relaxa Você tá muito bonito Dá até pra te dar uma foto E pendurar na parede E dá pra espantar as baratas Eu devo estar um gato Eu tô muito ansioso Pra me ver no espelho Eu devo estar muito bonito Você tá igual um príncipe Ai, obrigada Eu só não sei se o espelho vai resistir Tanta boniteza Ele deve quebrar de tanta boniteza Eu nunca vi você tão bonito na minha vida Nem eu Você maquiha muito bem, hein, Liz? Se você vai gostar ou não, não Não, mas não é meu Nem meu Nem meu Nem meu Nem meu Eu mesmo Ô, Sofia Vai lá mostrar pro Lucas Como é que ele tá bonito Manda ele girando Girando Vai girando Vai girando Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Tô maravilhoso Isso Pode abrir os olhos O que vocês fizeram comigo? Sofia Ai, Socorro O que você fez foi muito horroroso Mas eu tô muito louca Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixa o like Pause Amo vocês De pause